Oi gente, Roberto Rilovitzker aqui, com o álbum de estreia do Immodium, a banda italiana Lá no Del Contato, o álbum O Ano do Contato, que saiu em julho de 2019. Elvio Tavian, alerta para grande guitarrista. São nove faixas, dá uns 40 minutos de música. Lá no Del Contato, o álbum O Ano do Contato, o álbum O Ano do Contato, a banda italiana Lá no Del Contato, o álbum O Ano do Contato, o álbum O Ano do Contato, a banda italiana O álbum O Ano do Contato, a banda italiana O álbum O Ano do Contato, 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 a banda italiana O álbum O Ano do Contato, 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 a banda italiana O cara são fãs O prog dos anos 70 da Itália, né? Eles são lá do noroeste da Itália, de uma região chamada Friuli. Então a gente percebe, assim... Vai, 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 vai... Premiata Forneria Marconi, PFM, Banco, Área... São bandas italianas dos anos 70. Eles bebem muito nessa fonte Mas também tem uma pegada De prog italiano dos anos 90 É um álbum bem sólido Que agrada do começo ao fim E te brilho Não te deixo mais voltar Esplode, esplode vento Esplodimi pure qua dentro Tanto c'è Tem umas pinceladas neoprobe de vez em quando Tá aqui no Spotify do imóvel Mais um somzão Bem bacana do rock progressivo italiano Tchau gente!